Veremos agora sobre a determinação da acidez titular. A acidez nos dá uma ideia do grau de maturação do fruto em função da redução da acidez com a maturação. Então, ela é um parâmetro utilizado para indicar o ponto de maturação. Então, primeiramente, precisamos de uma amostra de suco de frutas. Essa amostra deve ser representativa de um lote. Vamos precisar de alguns materiais e equipamentos. Precisamos de um recipiente para colocar a amostra de suco, que pode ser um Erlenmeyer ou um Becker. Vamos precisar de água destilada. Essa água destilada vai ser usada para preparar a solução de suco. Então, vai 100 ml de água, 10 ml de suco. Vamos utilizar uma pipeta para pipetar esse suco. Vamos precisar de uma bureta, onde se coloca a solução básica, que nesse caso é o hidróxido de sódio, que vai ser utilizado para titular, ou seja, neutralizar os ácidos presentes na amostra de suco. Também vamos precisar de um indicador. Usaremos a fenolfitaleína, que muda a sua coloração para o rosa quando o pH atinge 8 e 1, 8 e 2, no momento em que os ácidos orgânicos presentes na amostra de suco estarão neutralizados. Veremos agora um exemplo de como se faz a titulação. Então, percebam que, à medida que vai se adicionando o hidróxido de sódio, há uma tendência de mudança na coloração da solução. Quando o pH atinge 8,1 ou 8,2, é sinal que os ácidos estarão neutralizados. Então, nesse momento, percebemos que houve a neutralização dos ácidos em função da mudança da coloração para o rosa. Para fins de registro, anota-se o volume gasto de hidróxido de sódio, que pode ser utilizado para calcular o teor de ácido predominante no fruto, ou o volume de hidróxido de sódio será utilizado como base para determinar o ponto de colheita. O volume de hidróxido de sódio é um nível que não 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 é